E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos para mais uma aula, então, de ética e legislação. Como a gente havia dito na semana passada, nas outras semanas, a gente encerra, então, um ciclo que fala sobre o código de ética dos jornalistas. Agora, essa semana, semana que vem, nós vamos entrar no código de ética dos profissionais de propaganda, ou seja, dos profissionais de propaganda, tá legal? Então, pessoal de jornalismo também tem que acompanhar, é importante porque as duas profissões trabalham lado a lado uma com a outra, tá? Vocês vão trabalhar em agências, por exemplo, de comunicação, vocês vão ter um relações públicas, um jornalista, um publicitário, todo mundo trabalhando no mesmo ambiente. Então, é importante que vocês também conheçam a história do código de ética dos profissionais de propaganda, dos publicitários, de um modo geral, tá legal? Eu vou avançar e já vou pular para o contexto que vocês precisam entender nesta questão do código dos publicitários. Vejam, as entidades, diferentemente do jornalismo, por exemplo, os publicitários têm entidades que representam a classe. No estado de São Paulo, e com uma representação de forma nacional, existe a Associação dos Profissionais de Propaganda, a APP, que é uma entidade muito séria, muito unida, muito coesa, e principalmente que congrega os profissionais de propaganda, dá prêmios, inclusive, organiza eventos, agora, na pandemia, não tem, é impossível acontecer. Mas ela é uma entidade que representa os profissionais de propaganda e, em 1957, havia uma promulgação de um código de ética. Vocês imaginam só. Então, o que acontece, historicamente, de 1957 até 2014, o código de ética dos publicitários foi o mesmo. Passamos durante a ditadura militar, passamos a redemocratização e ele não teve. Diferentemente dos jornalistas que em 1987 criaram um, os publicitários continuaram. Então, a APP, a diretoria da APP, em 2014, viu a necessidade, mais do que premente, mais do que necessária, de atualizar o código e, principalmente, incluir algumas coisas que não tinham ali. A questão das novas tecnologias de comunicação, a questão do trabalho e da responsabilidade diante da peça, das criações das peças publicitárias e uma pegada também da digitalização que facilita um pouco o plágio, que facilita um pouco a cópia e cola de ideias. Então, a gente vai trabalhar agora, nessa aula, na primeira parte, na primeira parte do código e ainda uma atualização do código lá de 57 e, semana que vem, das normas regulatórias como um todo, que eles indicam para que os publicitários sigam, tá legal? Esse documento, ele é meio que norteador e ele tem uma linguagem mais direta do que os dos jornalistas, tá? Ele já vem diretamente, na introdução, por exemplo, ele já faz um preâmbulo geral, mas ele já vem dizendo o seguinte, ó, a propaganda é a técnica de criação opinião pública favorável a um determinado produto, serviço, instituição ou ideia, desorientar o comportamento humano das massas em um determinado sentido, ponto. Ele já fala o que é propaganda, ele define o que é. Olha, é o objetivo que a gente tem aqui. É criar, na opinião pública, uma opinião favorável em relação a um produto, a uma ideia, a algum tipo de conceito, é isso que eles querem. E dois, o profissional de propaganda, côncio, ou seja, consciente do poder que ele tem nas mãos, que é do poder que a aplicação de sua técnica lhe impõe nas mãos, compromete-se a não utilizá-la, senão em campanhas que visem o maior consumo dos bons produtos, a maior utilização dos bons serviços, ao progresso das boas instituições e a difusão de ideias sadias. Eles entendem que os publicitários têm, naquela época, em 57, eles já entendiam que os publicitários tinham o poder de convencimento nas mãos, que se fosse utilizado de forma errada, e como a gente mais ou menos historicamente conhece, e as guerras mundiais, inclusive a Segunda Guerra Mundial, utilizou a propaganda pra se justificar, né, Goebbels fez isso através das ideias do ideário nazista, Veja, a propaganda tem uma função muito importante no aspecto social como um todo, porque ela deveria servir pra promover as ideias sadias, positivas, e não pra instigar as pessoas a entrarem em conflitos ou a, literalmente, consumir coisas que não são corretas, que não são boas, que não são devidas. Já no artigo, no inciso segundo. Três, o profissional de propaganda, para atingir aqueles fins, jamais induzirá o povo a erro, jamais lançará a mão da inverdade, e jamais disseminará a desonestidade e o vício. Ele é meio que já antítese do que diz no item 2, ok? No 4, no desempenho do seu mister, ou seja, no desempenho do seu trabalho, daquilo que ele realmente executa, o profissional de propaganda agirá sempre com honestidade e devotamento com os seus comitentes, ou seja, os seus amigos, seus pares incomuns, de modo a bem servir a eles e a sociedade. É meio que uma regrinha, meio que de ouro aí, que foi mantida. Ou seja, para todo mundo, vamos trabalhar em harmonia, principalmente visando o bem da sociedade. E depois, 5. Nas relações entre seus colegas, o profissional de propaganda pautará sua conduta pela estrita observância das definições, normas e recomendações relativas à ética da profissão, restringindo sua atividade profissional ao setor de sua escolha, assim elevando, pelo respeito mútuo, pela lealdade, pela nobreza da atitude, o nível de sua profissão no país. Quando ele fala sobre a atividade profissional ao setor de sua escolha, é o setor em que ele vai atuar na propaganda, seja na propaganda impressa, seja na propaganda digital hoje em dia, seja na propaganda radiofônica, ele vai fazer sempre o melhor que for possível para ele, desde que ele use os princípios da ética para conduzir as mensagens até o engrandecimento da propaganda de um modo geral na sociedade. Essa introdução, esses 5 itens da introdução, servem para definir alguns termos, de uma maneira mais ampla, de uma maneira mais geral. O fato é que quando ele começa com as definições, aí ele vai definir quem são os elementos que estão dentro do escopo da propaganda. Rapidamente, senão a gente vai ficar com uma aula muito grande. São considerados profissionais de propaganda somente os componentes empregados e colaboradores das entidades mencionadas nos artigos 2, 3, 4, 5 e 6 dessas definições, que vão ser na sequência aqui para baixo, cuja função seja exercida no setor de propaganda. E ele vai definir quem é o anunciante, o que são as agências de propaganda, quem são os veículos de propaganda, quem são os representantes dos veículos e quem é o corretor. Ou seja, os personagens que estão envolvidos. Isso, eu estou dizendo, extra agência. Se a gente for trabalhar dentro de agência, você vai ter todas as atividades voltadas para dentro das funções da agência. Quem vai fazer o atendimento, quem faz a arte, quem faz a criação, quem faz a redação, quem faz o tráfego, enfim, quem é hoje o social media, enfim, todas as outras funções internas. Mas do lado externo, ele define o que é o anunciante, que é o cliente, ele define quem é a agência, que é a firma organizada para exercer as funções definidas pela Associação Brasileira das Agências de Publicidade, que são essas que eu estou dizendo, empresas montadas e configuradas para a divulgação de produtos e de campanhas publicitárias para produtos, ideias ou serviços. Ele vai estabelecer também quem são os veículos de propaganda, que são os jornais, as revistas, as estações de rádio, TV, exibidores de cartazes e outras mídias em geral. Ele vai definir quem são os representantes dos veículos, são as organizações especializadas ou indivíduos que tratam dos interesses dos seus apresentados, em geral, sediados em outras praças, dos quais recebem remuneração e para os quais também contratam propaganda. Existem esses representantes que são aquelas pessoas que atuam para vender a propaganda. São os agentes, os representantes das empresas que vão até os clientes para fazer, falar, estabelecer com elas o melhor caminho para que essas agências, aqui, de uma maneira geral, entrem também dentro do mercado publicitário. O representante é aquele cara que vai, de uma maneira geral, falar sobre a empresa para a empresa. E também ele prevê o que é o corretor. É o indivíduo registrado no veículo, onde funciona como intermediário da publicidade remunerada, estando sujeito à disciplina e hierarquia do veículo. Os corretores, hoje, já não quase existem. Nós estamos lidando com um texto de 57 e alterações. Então, hoje, o corretor publicitário quase não existe. Você não tem mais o intermediário. Mas, naquela época, era necessário. E aí, ele vai definir outros dois termos. Primeiro, publicidade remunerada, que pode ou não ser propaganda, quando uma agência ou uma entidade, por exemplo, faz uma causa beneficente, por exemplo, faz uma campanha para um hospital beneficente, para uma entidade, para uma ONG. Esta pode ser uma publicidade remunerada ou não. E a comissão, ele define o que é a comissão, que é a retribuição pelos veículos do trabalho profissional. Ou seja, além do cliente pagar a agência, como a agência intermedia o canal, o caminho, entre o cliente e os veículos, existe uma comissão. Ok? E esta comissão acaba sendo ela, a ponta, o que a agência vai receber na outra ponta. A agência cria a campanha que o cliente quer e recebe também dos veículos, para que eles recebam diretamente aquela campanha. É a retribuição pelos veículos do trabalho profissional, devida exclusivamente às agências e aos corretores de propaganda. A comissão destina-se à manutenção das agências e dos corretores de propaganda e não poderá ser transferida aos anunciantes. A comissão dos veículos não vai para os anunciantes. A comissão dos veículos vai para a agência. E isso está bem claro, estabelecido, dentro do Código de Ética. Aí ele começa a falar das normas das propagandas. E são vários itens aqui, vou fazer um apanhado geral. Veja, os veículos de propaganda reconhecem a necessidade de manter os corretores e as agências como fonte de negócio, porque existe, sim, uma simbiose. Quando havia essa figura do corretor de propaganda, ele precisava ter um bom relacionamento com os veículos, com as agências e com os anunciantes. A tabela de preços dos veículos é pública, é igual para todos os compradores. Já hoje mudou bastante. Cada veículo estabelece uma norma de corretagem. Cada agência estabelece uma norma do seu serviço, principalmente agora com as redes sociais. Aos veículos de propaganda, fica naturalmente reservado o direito de dar ou não crédito à agência. Então a agência pode, naquela época, podia ter o seu nome acreditado. Hoje existe uma regra branca, sim. As peças publicitárias vêm com a assinatura da agência num cantinho. É claro que às vezes pelo jornal, e cada vez mais por conta da digitalização, essas regrinhas, esses nomezinhos, acabam ficando perdidos no meio do caminho. Mas acaba-se descobrindo quem são as agências. As agências acabam publicando elas próprias, as campanhas, nas suas redes sociais. As campanhas que eles fizeram para os clientes. A comissão percebida pelo corretor não é necessariamente a mesma com as agências, que dão crédito efetivo e fazem as cobranças das notas dos veículos. Ou seja, quando havia o corretor de propaganda, ele recebia, ele não necessariamente recebia o mesmo valor de corretagem que as agências. Todo o trabalho, artigo 13, todo o trabalho profissional na propaganda faz jus à paga respectiva das bases combinadas, na falta dessas prevalecendo preço comum para trabalhos similares. Ou seja, de uma maneira geral, tentava-se equalizar o mercado para que todo mundo recebesse de igual maneira. Agora, é claro que essas flutuações aconteceram. Estamos falando de um negócio de 1957. E por mais que fosse atualizado em 2014, haviam modificações para serem feitas ainda. Os veículos faturarão sempre em nome dos anunciantes, enviando as notas às agências por eles, responsável pela cobrança. Então, o veículo fatura para a agência, mas ele paga a comissão, ele fatura para o anunciante, mas ele paga a comissão para a agência num outro tipo de forma de pagamento, e com o objetivo de incentivar a produção de ideias novas, de que tanto necessita a propaganda, presume-se sempre que a ideia pertence à empresa criadora, e não pode ser explorada sem que esta dela se beneficie. Ou seja, o princípio da criação é da agência. Principalmente naquela época da dupla de criadores. Hoje, ainda perdura isso. A ideia tem que ser original daquela agência. O que, inclusive, veda um pouco a questão do plágio, que não deve ser utilizado e deve ser combatido, para falar a verdade. Mais algumas normas. É imoral deturpar ou apresentar de maneira capciosa elementos de pesquisa ou estatística, ou seja, alterar as estatísticas, alterar as regras do jogo, alterar os números para conseguir vender um produto, ou mostrar os resultados daquela campanha para o cliente. Recomenda-se também que sempre que tais dados sejam utilizados como elemento fundamental de persuasão, mencione sua fonte de origem, ou seja, de onde é que aquela agência está tirando aquela informação. Quem é que ajudou aquela agência a oferir o resultado daquela campanha naquele público específico para o cliente? É muito importante a gente deixar isso transparente, claro para vocês, que vão daqui a pouco até o mercado e vão começar a ver isso. O cliente quer saber os números, mas como é que você vai comprovar que os números foram realmente auditados? É aí que entram empresas de pesquisa que vão fazer pesquisas específicas sobre o impacto daquela campanha dentro daquele cliente, na população para aquele cliente. O plágio, olha o índice 17, o artigo 17, o plágio ou a simples imitação de outra propaganda é prática condenada e vedada ao profissional e a gente já pegou vários casos, propagandas rodadas em outros países que acabam sendo trazidas para o Brasil, são requentadas e colocadas. Não pode, gente. Plágio em hipótese nenhuma, em condição nenhuma pode acontecer. O profissional de propaganda deve conhecer a legislação relativa ao seu campo de atividade, então ele tem que saber aonde é que ele está entrando, principalmente em relação ao Código de Defesa do Consumidor, para que ele não coloque o cliente, não exponha o seu cliente em uma situação constrangedora, ou vexatória, ou até mesmo legal, em relação às campanhas publicitárias. O profissional de propaganda respeita as campanhas dos seus competidores, procurando jamais destruí-las por atos ou impedir a sua divulgação. Uma campanha está sendo rodada no outdoor, vai uma agência na madrugada e joga uma rata de tinta no outdoor, sabe? É uma coisa meio tosca você fazer isso, e idiota, porque você vai estar abrindo uma guerra franca contra você mesmo, porque isso vai começar a gerar uma coisa sem fim. Isso é o tipo de coisinha, picuinha que não pode acontecer no mercado. A propaganda é sempre ostensiva, a mistificação ou o engodo que, escondendo a propaganda, decepcionam e confundem o público, são extremamente repudiados pelos profissionais, ou seja, você criar situações que vão enganar, ludibriar o público, não pode. A obrigação do veículo para o anunciante limita-se exclusivamente à divulgação da matéria autorizada no espaço determinado, de acordo com as especificações técnicas ou o uso do tempo contratado pelo anunciante, não devendo este, de forma alguma, pretender influir na opinião do veículo. As obrigações mutuas são de caráter extremamente comercial. O anunciante tem que entender que quando ele aprova a campanha, e a campanha é veiculada no veículo, jogada no veículo A, B ou C, ele não pode simplesmente querer que não seja circulada. Porque quem é o profissional que sabe que aquela propaganda tem que rodar aquele veículo é o profissional de propaganda. Cabe ao anunciante somente ver os resultados. Se ele está pagando por aquilo, então que ele converse. Mas ele não pode ficar cerceando essa liberdade de ação do publicitário. Certo? Quem é o profissional que estabelece isso? O publicitário. E é taxativamente considerada imoral a alegação do volume de verbas de propaganda a fim de obter mudança de atitudes dos veículos, influenciar decisões ou conseguir vantagens não obtidas por outrem em igualdade de condições. Ou seja, eu não posso dizer o seguinte, olha, você tem muita grana, você tem muito dinheiro aí, então a minha propaganda, a minha campanha agora mudou porque está indo muito bem o produto. No meio do caminho, a campanha eleva o preço daquela campanha porque está sendo circulada pela agência. Isso já aconteceu. Não acontece mais, mas já aconteceu. Você tem, às vezes, uma campanha muito vitoriosa, o produto explode, e aí as agências entravam querendo renegociar a veiculação daquele material. Porque acaba ficando o cliente refém daquela estratégia publicitária. Mas o que foi contratado, o que foi acordado, vai até o final. E ele deve ser seguido até o final, nos valores que foram mantidos. Aí ele vem por uma terceira parte, recomendando. O que ele recomenda? O que se recomenda em 2014, no comparativo com em 1957? Que o profissional de propaganda que trabalha para uma determinada entidade não deve emprestar sua colaboração a outra empresa, que por vezes está competindo com aquela que lhe paga o salário e lhe enseja a oportunidade de progredir na produção. Seria basicamente o seguinte, o profissional que está numa agência, ele começa a trabalhar para outra agência. Ele é arte finalista em uma agência, e aí ele começa a fazer redação para outra. E principalmente quando a outra, eventualmente, possui o cliente que compete com o teu. Isso seria antiético. mesmo que seja a custas de frila. Não, mas eu estou fazendo frila, independentemente disso. Vocês imaginam só, nós temos aí duas grandes marcas de refrigerante no mundo. E aí o cara que cria a arte numa agência vai lá e cria a redação numa outra que também trabalha dentro. Isso vai acontecer, lógico, né? Mas pensem nessa situação. Não seria algo antiético? É o que o artigo 23 propõe. O artigo 24 diz o seguinte, todos os profissionais de propaganda se comprometem nos limites de sua competência a assegurar por suas ações, por sua autoridade e influência, o cumprimento do código. Então, é meio que algo que tem que ser mantido. Você tem que respeitar o código e fazer com que os outros também respeitem o código de ética. E 25, é imoral por prejudicar o povo qualquer fixação de verbas de propaganda imposta por convênios, entre anunciantes, indicada direta ou indiretamente pelos sindicatos, associações, cartéis ou pelos governos federal, estadual ou municipal. Outro sim, afirma a representante ou vendedor que receber as verbas percentuais ou bonificações para a propaganda não poderá, sem quebra da universidade comercial, deixar de aplicá-las em propaganda, quer dando-lhe outro destino ou simplesmente incorporando-lhe aos seus lucros. Você não pode, é imoral, você utilizar as verbas de propaganda que estão sendo públicas, principalmente, muitas delas vindas de convênios, de sindicatos, de alguma entidade e elevar esse preço acima do mercado porque é algo público, porque é algo governamental, certo? Ah não, precisamos aumentar o budget da campanha, tudo bem, então aumente investindo na campanha, vamos aumentar na campanha e não para que isso recaia no bolso do dono da agência, isso é antiético. e por fim, ele dá mais entre os três itens, o 26, o 27 e o 28, é imoral a utilização de ideias, planos ou material de uma agência de propaganda por parte do cliente que porventura dela venha se desligar, quer que a utilização seja feita diretamente ou por intervento de terceiros, sem consentimento prévio da agência criadora. Você, por exemplo, trabalha para um cliente, o cliente faz uma campanha vitoriosa com você, o contrato se encerra. Meses depois, dois ou anos depois, esse mesmo cliente procura uma outra agência e quer que aquela campanha que você criou seja feita por essa nova agência. Não pode. A não ser que você permita. Se você, como agência, permitir, não tem problema. Aí está ok. Mas se não houver essa liberação taxa, específica, clara e transparente, você não pode permitir que isso aconteça. Certo? artigo 27. A utilização da propaganda deve ser incentivada, pois ideal seria que todas as ideias, todos os serviços e todos os produtos fossem simultaneamente apregoados em todos os pontos do país, na mais livre concorrência para a mais livre escolha de todos os cidadãos. É aquela velha frase, né? Propaganda é a alma do negócio. Quem não é visto não é lembrado. Quem dera fosse assim. E que você, então, como profissional de propaganda, tem que incentivar que cada vez mais sejam feitos os anúncios para que haja automaticamente mercado para todo mundo. Mas todo mundo sai ganhando. Quando você, o teu cliente, acaba tendo mais visibilidade, ele automaticamente acaba tendo lucro, o que gera mais campanhas e assim infindavelmente. E o último artigo que a gente vai trabalhar hoje diz o seguinte. Recomenda-se que as associações de propaganda em cada cidade do país tomem a iniciativa de instituir comissão local de ética, a qual terá com orientadores de suas normas, os princípios estabelecidos neste código. E aí ele tenta indicar que cada cidade ou cada localidade ou região tenha um grupo de agências que se autorregule e que automaticamente siga esse código de ética. Basicamente, essa é a primeira parte do que vai falar o código de ética da APP de 2014. Semana que vem a gente vai entrar na outra parte. São outros itens que também foram aprovados e colocados em prática em 2014. Ficou meio extensa, mas se tiver dúvida escreva novamente, pesquise mais, pergunte. A gente está aqui exatamente para ajudar vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Volta, vê de novo o vídeo, escuta como podcast que é legal vocês se prepararem e estudarem. Tá bom? Um grande abraço, pessoal. A gente se vê semana que vem se tudo correr bem. Continue se cuidando. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.